Jornal da Onda. O Jornal da Onda recebeu uma reclamação de ouvinte sobre a dificuldade em falar, em fazer contato com a Polícia Militar de Piuí por meio do número cento e noventa. Segundo o ouvinte, que entrou em contato com o Jornal da Onda, a ligação do cento e noventa está sendo direcionada para a Polícia Militar de Formiga. Certo, o vento, qual é o seu agente? É, é da Polícia de Piuí? Não, aqui em Formiga. Ah, Formiga? É. Ah, então tá bom. Eu tô falando de Piuí, eu queria falar no cento e noventa de Piuí. Ah, tá, só um minutinho, deixa eu pegar o seu endereço, porque você tá dando problema nas operadoras direto. Certo. É, eu vou pegar só o seu número de telefone, seu endereço comigo e faça as operadoras aí. Tá, é, é, como que é o nome do senhor? Certo, como que é o nome do senhor? O Nunes. Ô, Nunes, quem tá falando é Edgar, da Rádio Ondoeste de Piuí. Justamente eu tô ligando, é que nós estamos fazendo uma reportagem sobre isso. O que que tá acontecendo? Muitos ouvintes tão ligando na rádio reclamando que tá ligando o cento noventa pra falar com a polícia em Piuí e tá sendo direcionado pra polícia de Formiga. Tá, a Capitó está caindo aqui, igual a pé, tá caindo aqui, tá? Ah, então tá bom. O Jornal da Onda procurou o comando da polícia de Piuí. O capitão Mauri confirmou o problema e disse que já fez reclamação à operadora de telefone. Olha, é questão de falha técnica, né? Nós já entramos em contato com a operadora, já pedimos a solução desse problema, mas como todo mundo sabe, a operadora tem um tempo dela, um trabalho de dar uma resposta. Mas nós já cobramos, tem vários protocolos de solicitação pra resolver esse problema e até então não tivemos uma resposta satisfatória. Já me falaram que foi resolvido o problema. Porém, nós estamos até passei a demanda hoje pra meu auxiliar aqui pra verificar a junta formiga se ainda continua caindo ligação lá. Porque já passaram pra nós, já foi resolvido. O capitão Mauri disse ainda que a polícia de Piuí tem outros dois números de telefone para atender a população. Tentou o 190 não deu certo, liga na linha fixa, que é 3371-1603 ou o 3371-2712. Esse número 2712, ele é gratuito, ele é o 190, só que vai ser direcionado pra linha fixa também. Então pode estar acionando qualquer um desses números que vai cair aqui na sede de Piuí. Não tem como a gente resolver esse problema sem ter uma assessoria técnica da empresa responsável pela linha telefônica. Jornal da Onda